A edição desse grande evento ...fomento à pesquisa de saúde... É muito bom o projeto participar de eventos como esse, porque o público que circula nesse tipo de evento é muito variado, desde pesquisadores até gestores de estados e municípios. Então é sempre bom a gente estar passando essa informação, passar como funciona o projeto Eliminar a Dengue, e assim poder disseminar mais a informação sobre o projeto para a população em geral. Parecido, mas diferente. Então é sempre o primeiro número, né? Você chegar ao governo maternidade. E como objetivo do evento a gente quer integrar, aproximar mais a pesquisa das soluções. A gente tem o objetivo aqui também de reunir para as melhores opções dentro de pesquisa clínica, dentro de avaliação de tecnologia, dentro de gestão do conhecimento. Porque o mundo continua também de meгрando uma pequena Então é sempre que eu vou gravar, O mundo está no progresso. Hoje, eu vou gravar isso no progresso. Essa é a primeira vez que eu temos 만�alidade. A57 é a segunda. A57 é a segunda. O mundo está terminada. A57 é a primeira. O mundo está assustigando o trabalho na reforma da UWG. Obrigado.